DJ Tenebroso DJ Tenebroso DJ Tenebroso Toma-lhe pica Podem acertar de quatro, e hoje eu vou te amo Que jovem tá nervoso, gerar que não soubendo Que jovem tá nervoso na verdade Deixa eu tocar a música Novinha fica de quatro que hoje eu vou te culper Novinha fica de quatro que hoje eu vou te culper Fica de quatro toma lhe pica Fica de lado toma lhe pica Fica de frente, toma-lhe pica Fica de quarto, toma-lhe pica Fica de lado, toma-lhe pica Fica de frente, toma-lhe pica Fica de frente, toma-lhe pica Fica de frente, toma-lhe pica